O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker na madrugada desta sexta-feira e saiu do ar. Segundo a mensagem publicada no endereço, dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos. Todos os portais da pasta, como o ConectSUS e o portal Covid, também foram afetados e se encontram sem possibilidade de acesso. Segundo o grupo de hackers, eles assumiram a autoria do ataque cibernético e disseram que 50 terabytes de informações foram retirados do sistema e estão em posse do grupo. O ataque aconteceu por volta de uma hora da manhã e até o momento o Ministério da Saúde não se posicionou sobre o assunto. Bom, por enquanto é isso. Para mais detalhes você sabe, é só dar um play na notícia. Obrigado.